A imigração do médico, desculpa pela minha voz, mas acabei de passar na imigração que tá minha mala. E o negócio aqui é muito pior do que o Brasil. É assim, primeiro todas as malas passam pelo scanner. Aí depois você entrega o papel na imigração e você aperta o botão. Se aparecer verde pra você, você pode passar. Se aparecer vermelho, você tem que parar e eles vão abrir sua mala pra olhar. Então assim, é sorte. Eu achei muito engraçado. Se aparecer verde pra você, você pode passar. Se aparecer verde pra você, você pode passar. Falando direto do México. Tem o quê? Quatro dias que eu tô aqui e eu já tô me sentindo uma mexicana já. Igreja ali. Ah, o povo já acabou de casar. Eles podiam ter casado na praia, né? Que linda é ela, o buquê dela. Eu acho que aqui é a quinta avenida. É, eu acho que aqui é a quinta avenida. Aqui é um restaurante. Tem um monte de shoppingzinho, um monte de coisinha pra comprar. Coisinha que você não precisa, mas você compra assim mesmo. Mas é muito legal. Eu tô gostando bastante. O pessoal acha que é muito, muito legal. O meu espanhol tá muito bom. Se eu ficasse aqui um mês, eu acho que eu sairia falando espanhol. Se eu ficasse aqui um mês, eu acho que eu sairia falando espanhol. Se eu ficasse aqui um mês, eu acho que é um mês, eu acho que é um mês, eu acho que é um mês. O meu é um mês, eu acho que é um mês. Tô numa feirinha aqui no México e tem um monte de coisas que eu faria. Desses pessoalzinhos Vendendo Fruta, cortado E tem um ali Tem outra mulherzinha do outro lado ali Tem Outra aqui Outra aqui, tá vendo? Eles cortam e põem nos copos Balancia, coco Manga Tem abacaxi, tem uns que é Misturado, custa 20 pesos Que é mais ou menos 20 pesos é Menos de 2 dólares E tem, olha aqui Tem um tanto aqui e todos são Concorrentes uma da outra Uma do lado da outra São 10 mulheres vendendo a mesma Coisa Eu acho assim Meio sem sentido Aí assim Quando uma pessoa Eu comprei dessa mulher daqui Aí aquela ali não tinha ninguém Só que quando uma pessoa começa a comprar de uma pessoa Aí vai todo mundo Aí se alguém começar a comprar dessa daqui Aí vai todo mundo Mas É desse jeito Mas eu acho meio Assim Muita concorrência, né? Vendendo a mesma coisa Porque é a mesma coisa Não sei se elas Repartem dinheiro Se é uma companhia Mas é por aí Então Agora tá acontecendo um show aqui Que esses caras Tá ali em cima daquele pau Até agora Até agora E não sai Não acontece nada A manga tá muito boa Muito boa Não dá pra ver Tudo ali Porque tá escuro Mas é duas sereia Uma sereia mulher Um homem Com as mãos dadas É bonito ver Mas tá escuro Não dá pra ver muito Um banho vídeo Olha o tantão de iguana Tô dentro da água Mas tem umas iguana aqui Não sei se é iguana que tá Mas em inglês Acho que é iguana Não dá pra ver direito Tem umas ali, ó Em cima da roxa E tem uma grandona Em algum lugar Só que Ah, tá vendo a cabecinha dela ali? Ah, saiu de lá Um tantão que elas comem Se dá pão pra elas Elas comem da sua mão E tem um tantão de peixe aqui Onde eu tô Que eu vou tentar te mostrar Peraí Vamos ver E tem um tantão de peixe aqui 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 E tem um tantão de peixe aqui